Olá, meu Tocantins! Olá, Brasil! Olá, você que acompanha sempre a nossa página. Para nós, é motivo de muito orgulho em estar o poder comunicando até você. O MBB agora consegue mais um grande avanço. Nessa quarta-feira, lançou a senadora da República, Simone Terbet, como candidata à presidência deste país. Vamos acompanhar o que diz os comentários da deputada federal Dulce Miranda, que representou o Tocantins nesse grande lançamento. Eu não tenho dúvida de que a Simone está preparada. Simone é mãe, é mulher, advogada, escritora, senadora. E foi esta mulher, com sua forma, o seu jeito delicado de ser, esta mulher que na CPI da Covid tirou da boca de... Precisamos trabalhar. Eu não tenho dúvida que a força da mulher fará a diferença nesse país. Que a força da mulher será o ano que vem pujante no nosso Brasil. E assim, eu convido, conclamo e chamo todas as mulheres do nosso Brasil para que venhamos junto, acreditando, confiando que Simone Terbet será a diferença e nos honrará muito, como tem honrado sempre no Senado Federal. Só lembrando a você que o MBB, durante os tempos de governo, tem buscado um grande avanço em desenvolvimento para o Tocantins. desde a saúde, infraestrutura e, dentre outros projetos, o partido sempre tem buscado estar, de alguma forma, ativo nas participações e enviando emendas para que sejam desenvolvidos projetos sociais para que cresça o país. E nesta época de pandemia, mas ainda cada vez mais, desde a cesta básica até os recursos que é implantado nos hospitais, o partido sempre tem buscado estar de forma atuante nesses grandes desenvolvimentos. Quero aqui cumprimentar esse presidente do MDB nacional no nome do meu presidente, Baleia Rossi. Cumprimentar a todos os parlamentares no nome do nosso querido líder na Câmara, Isnaldo Bulhões. Cumprimentando os dois, eu quero cumprimentar todos os parlamentares, homens e mulheres que se fazem presente. Quero aqui também cumprimentar o nosso governador ibanês do Distrito Federal, cumprimentando o ibanês. Quero cumprimentar todos os governadores do Brasil, cumprimentar os prefeitos, e aqui eu refiro o nome do meu Cezinha, lá de peixe, que se faz presente do meu querido Estado do Tocantins. Cumprimentar o meu esposo, Marcelo Mirano, presidente estadual do MDB. Quero cumprimentar a Fátima Pelaz, que também representa a mulher no nosso Brasil. E cumprimentar também o dia esse que o Brasil não irá precisar de uma segunda e nem uma terceira via, porque nós teremos a nossa via, que é a nossa senadora Simone Tebert. Eu não tenho dúvida de que a Simone está preparada. Simone é mãe, é mulher. E demais, gostaria de agradecer a você, que tem acompanhado a nossa página, a você que sempre tem compartilhado, tem visualizado. Agradecer a você em especial. Nós estamos aqui sempre buscando notícias, informações, para que você se mantenha juntamente conosco, de certa forma, apresentado. Até porque o nosso foco principal é você. Agradecendo também o grande apoio da jornalista Sônia Pulga, do qual sempre tem nos concedido o material através da deputada federal Dulce Miranda. Obrigado, Excelência. E nós estamos aqui, sempre procurando notícias e informações. e informações.